Diretamente, barone, love punk Popô, olha quem chegou Toma no dia salto o filme, nós não Vou nem abrir o vídeo, já vou abrir assim, troca Popô, popô Olha aqui, ele pegou na mão a barata, velho Chega aí, pula Gente, olha ali Segura aí, segura aí Olha isso Gente, eles tão pulando o muro pra não... Olha lá Mano, o maior perigoso Olha lá, P9, para Olha lá, tem gente tomando banho Não põe música Não põe música Não põe música O Enzo, o Enzo, o Enzo aqui O Enzo Chega aí, eu sei aqui Gente, eu vou precisar pra vocês Ô, gente Tira a música Gente, olha lá Pronto Agora vai perseguir o Bezerra Agora o P9 tá junto Corre, P9 Gente do céu Ó, o P9 pelo menos Ai, que nóis Gente, tá todo mundo morrendo de medo da barata Quantas barata você já pegou hoje? Umas 30, né? Oi Olha lá Quem beija melhor, P9? Vai É Carioca, contra o Carioca Paulista, contra o Paulista Não tô entendendo isso também não, gente Não sei Vem cá, vem cá Vem cá É, eu acho que é o P9 Intimidou o P9 Intimidou Não tem coragem Não tem coragem Não tem coragem Ô, louco Ô, louco Ô, louco Peraí, peraí Ele tá criando a tendência de morte dele Eita Falou que super pregaria, Rapunzel Nossa, você não tem coragem Ô, louco Ô, louco Ô, louco Nossa, eu vou te ver Olá, ó Olá, ó Olá, gente Olá, gente Ô, Cainã, Cainã, Cainã Cainã Ô, Cainã Você vem cá, velho Você tá pra chegar Você vai me solteir, ó Boa, duvido Eu não tenho limite, galera Vocês tão fugindo Para, seus mundanones Ó lá Ó lá O P9 É o P9 Ele falou que duvido O P9 Tá demorando Tá com medo, cara Cadê o Alvin? Cadê o Alvin? Já tinha jogado Cadê tu, Alvin? Ó, Alvin Ó a cara dele Nossa, essa tá nojenta Mano, essa tá Ai Na roupa Na hora que eu ia falar Que você tacasse nele Eu ia entrar junto Com ele Aonde? Se você tacar nele Eu vou Vai, vai Porque ele entrou Sozinho você não entra Não, mas não Ele sozinho não fica Eu falei, eu tenho outra também Não, se você tacar nele Ó lá o outro Tacando a menina Mano Ó barata Ó barata É barata Tem que ter barata Tem que ter barata Vem ter seu ouvido É barata Gabi Gabi É barata É barata não Vai liberar ele Vai ser vídeo pro canal Vídeo pro caral Os moleque Tudo ali É seu besta Ó lá Ó lá Agora vai Todo mundo tá correndo do V9 Quem que o barata pegou Mano Até o barata Entrou na brincadeira Agora Ó lá Os moleque pulando O barata Entrou na brincadeira Também Ó lá Gente Essa brincadeira Sem limite Essa brincadeira Tá sem limite Hein Olha isso Ó lá Agora a guerra Gente Juro Cadê Não sei Cadê Mostra barata Meu Deus Sabrina Não tem gente no banheiro Acho que é o Alvi Sabrina tá lá atrás Tá escondidona Gente é Sabrina Vai pra cá Irmão Sabe que eu te amo Né irmão Cadê Olha os moleque Olha os moleque Tá em choque lá Vem graça Cadê já Sabrina Mano A Sabrina Véi Gente Não é outra pessoa Acho que é o Alvi Que tá dormindo Ô Tomando banho Olha lá Achei que pegar a Sabrina Olha a Sabrina lá fora Sabrina lá fora Ela tá aqui ó Ela tá aqui ó Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Gente Sabrina Ó Vai do outro lado Vai do outro lado Gente do céu Gente do céu Você tá com barata aí no final? Mostra aqui no final Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Ela é real de... Para, Gabriel! Ele não tá com nada, Sabrina. Gente, ela tem... Ela tem medo real. Cadê? Sabrina! Pronto, acabou! Que isso, Bezerra? Ô! Ô, seus bundamores que tem medo de barata! Tem medo de baratinha! Ó a barata pela asa aí, ó. Toma aí, ó. Eu não tenho medo, besta. Aham, bestão. Achando que eu tenho medo. Gente, eles pularam aqui. Vocês já é maluco, menor! Vamos lá dentro. Vamos subir lá dentro. Gente, foi de nada. Começou uma guerra de barata aqui. A Sabrina quase morreu do coração! A Sabrina! Ela ficou vermelha de gritar. Ela gritou muito, tipo... Muito, muito! Foi na lama! Ela subiu! Mas ela se jogou na lama e falou, Por favor, para, para, para! Mano, foi doido agora. Não, pior que é a verdade. Meu Deus doido! Ai, gente! Vamos continuar! Velho, olha isso! Rolou no barra! O que aconteceu aqui, velho? Eu sou a verdade! Tá em paz? Tá de boa agora? Vira, vira! Olha isso! E o banho, nada ainda, galera? E o banho, nada ainda, galera? Tô cagada! Quer mais falar agora? Gente! Aliviou? Vou pegar uma barata aqui, vou pegar um coisinho. Vou pegar uma barata aqui. Pega! Aliviou? É só um bichinho. Nossa! Não faz nada nunca. Ai, não! Que fome! Olha que fome! Viver aqui! Tem neve! Tá chorando isso? Tá chorando? Já tá, ela tá passando mal. Chega, chega! Chega! Vai pegar água! Vamos pegar água pra ela! Vamos pegar água na água! Para, bezerra! Chega! Gente, a japa dormindo! Culpa de nada! Do nada! Um banho de louco! Esses daqui é tudo bom na mole, correndo da barata! Correndo da barata! Eu não tenho medo mesmo! Você não tem colete! Não! Não tem! Olha lá, barulho! O banho foi doido! Para, bezerra! Sério! A menina já é de um canal! Gente, foi bafados aqui agora, hein! Quarto... Isso aqui? Os meninos, gente! Vocês não tem noção! Os meninos! Olha a tabarata! Olha a tabarata! Para! Não, olha lá, gente! Mata mais um pouco de soco! Olha lá a tabarata! Vem! Chega, chega, chega! Vai no... 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 Bora lá! Não! Lá pra fora! Lá pra fora! Vai, vai! Lá pra fora! Vai lá pra fora! Menina agora! Vai! Gente! Todo mundo... Voltando! O outro achou outra barata! Era pra finalizar, né? Era pra finalizar, né? Mas sim... Ei, toma! A barata aí! A barata aí! Ai! A barata aí! Você viu? Eu vi também! Tá pedo! Olha o branco de barata! Não! Olha o barata! Gente! Tem muita barata! Olha o branco de barata! Mano... Mano! Olá, na Gabi! Vai, beijo! Tá brincando aí, Gabi? Que noz no cabelo! Que noz no cabelo! Ele tá nem aí! Na mesa! Diretamente! Barraco dos insetos! Eu vou pegar, viado! Diretamente! Barraco dos insetos! P9! Olha lá, velho! Para! Para, Bizerra! Bizerra, na cara não! Não, velho! Não, velho! Não, velho! Bizerra, vai lá no Cainã mesmo! Vai no Cainã! Vai no Cainã! 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 Olha lá! Tá bom que essa... Eu vou fazer de comer! Perante! Tu encostar na minha boca, tu vou fazer de comer! Não, velho! É o perante! Perante! Vai, cara! Ai, encostou! Ai, encostou! Não encostou! Não encostou! Vai, cara! Collins! Vai, Valcino! Vai, Marcu! Ai, encostou! Vai, Marcu! Caval passou! Pode ap償ir! Vai! Vai! No meio! Vai, no meio! Nossa, o viseiro pegou do parceiro O viseiro Pode jogar, não Pode jogar, não Aí, foi bom Tudo cagando novamente Aí, deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa ele Ele vai comer barato Vai, vai, vai Ele vai acordar naquele lado lá Ele jogou em mim Não, vai ser em mim Não, depois de não chorar, não Ele jogou no rosto com o cara Colocou na boca ainda Ele jogou na boca do Bizerra, ele tá com você? Em todo mundo Ele jogou na boca do Tairambia Pegou sim, tá no vídeo Você fala que pegou, Bizerra Pegou sim, tá no vídeo, Bizerra Agora ele não tá dando a culpa nele Se tivesse pegado, ele ia falar um bolão, louco Tem um monte, gente É isso, agora o povo tá ali Finaliza o vídeo aí, Kainan Amei o que aconteceu aí Meus amores Olha lá Agora vai ser Mano, ele tá comando seu cabelo Mano O P9 tá comando seu cabelo Ai, gente Isso aqui vai durar até amanhã Gente do céu Caralho Vai, eu não tô de graça Otário Ridículo Não tô de graça com você Vai, eu não tô de graça com você Eu não tenho medo Vai, para, fez assim Vai, cara Vai, fez assim Vai, fez assim Foi sem querer Foi sem querer Que bom que pegou aqui Pegou no meu cabelo Olha essa aqui Essa aqui É o preto Nossa, que nojo Chega Chega, chega Finaliza Finaliza Meu saco tá quebrado Não sei Finaliza Deve tá sujo de barata É Nossa, barata Barata, boa barata Faz, termina Botei a mão Pelo que que é Finaliza você É isso, rapaziada Esse é só o começo dos vídeos Vocês estão ligados Que a gente vai aprontar muito agora Filma a cara do cara Reprimido Com gostinho de barata na boca Ai, que delícia Rapaziada Tem que se inscrever no canal É isso aí Quero ver quem comenta aí Quem foi o pior, tá ligado Quem sofreu mais Foi o Kainan com barata na boca Com o P9 E eu com o barata aqui O cara com barata no rosto Quero ver quem foi o pior, rapaziada Comenta Barata no cabelo Se inscreve Deixa o arroba de vocês Que vai gerar o Seguir É isso Vamos pra outro Diretamente Barone Love Fuck Pô Olha quem chegou Toma no dia salto Fiuminói Fã Fiuminói Fiuminói